Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de rush Bom galera, tamo aqui já com o nosso lootzinho né tropa Como vocês viram no vídeo anterior aí ó Essa base aqui né tropa, falei pra vocês que ia voltar aqui pra raidar E eu voltei né bem, já vamos começar aqui então o nosso raidzinho né tropa Quem mandou fazer a base longe né, achando que o Alpha não vai achar a base né Mas você pensou errado, porque o Alpha sempre raid a qualquer base Falando em raidar qualquer base galera, eu tô, bom, tô com as munição aqui tropa Tava guardado na base, eu quero acabar logo com ela, essa munição rápida e munição incendiada tropa Pra acabar logo com ela, guardar somente mesmo as munição de explosiva tá, pra poder raidar E também galera, esse silenciador tropa, ele é muito bom tá, pra você raidar galera Porque faz muito pouco barulho, o problema galera é que ele tira 25% de dano da arma galera 25% de dano, então ele tira praticamente todo o dano da arma tropa Que grosso Bom galera, falando em dano de arma né tropa, tem uma base de um clã que eu falei pra vocês Que eu quero muito raidar, eu sabia que elas podem identar de ferro Eu quero fazer galera, achar uma mira né, que eu tava achando muito galera Bastante daquelas mira, L, R, F, L, não sei o que lá, é alguma coisa F tropa Que é o que você usa pra poder lançar o mission na base de alguém tá tropa Porém é igual o silenciador galera, eu não sabia que usava muito Que precisava galera, que era uma coisa importante, então eu triturava tudo tá, assim como o silenciador Essas mira galera, que precisa pra lançar o mission lá na base militar Também galera, eu triturei bastante delas tá, e do mesmo jeito do silenciador Agora que eu tô precisando né bem, não consigo mais achar galera Mas eu vou achar, já comprei os torpedos tá galera Pra quem já sabe aí galera, como é que usa aquilo lá Comentem no vídeo qual é o tipo de munição tá galera Eu comprei, no caso dos torpedos tá, eu comprei lá na Trade Zone O silenciador parece que tá, acho que eu trocar o silenciador É, pra quem sabe galera, qual é a munição que dá pra você Ó, ixi, nossa galera, quebrou o silenciador Agora ferrou Agora é barulho né bem, barulheira no ouvido do Alpha bem Latina, barulho Só esperar que não esteja nenhuma base aqui perto hein galera Ó, já chegamos aqui O que que tem aqui Galera, eu vi muita base que eu ridei E tinha esses trecos aqui, eu tô jogando tudo fora Não faço ideia pra que que serve isso Nossa, não tinha nada aqui meu Deus do céu Ridei uma porta à toa Mas deu dano na outra aqui também né galera, então já Não é muita coisa, mas já ajuda um pouquinho Vai recarregar né bem Por bem que se tiver base aqui perto, o cara vai escutar o badulho né tropa O platina fala muito desses batentes de madeira galera Porém esses batentes de madeira aí tropa, eu atiro nele Não vi muita diferença não galera Aí o dano dele dá mais, é, dá menos dano nele do que na porta Eu prefiro ridear a porta A não ser que a base, a porta tiver de steel né tropa De metal daí O que que tem aqui ó, um baúzão Eita, nóis Meu amigo Platinovus, quer um hospital a sua base platina? Esse aqui joga fora, joga fora, joga fora, joga fora Bom, agora eu vou ridear tudo quanto é tipo de base galera Procurando a desgramada da mira LF lá LNF, sei lá o que que é Mas como eu falei pra você galera, comentem no vídeo Ó, vou ridear essa porta aqui galera Acho que é essa aqui mesmo né, o gabinete vai dar pra cá É um ridear aqui mesmo É o tipo de munição galera, o que eu falo é o tipo de missão tá Que não dá lá Nossa, já quebrou minha arma Meu amigo Bom, entrou, ainda bem que eu trouxe as outras duas aqui né tropa Se não ia me lascar Eu tô achando que vai faltar munição galera Eu imaginei que eu já fosse direto no gabinete galera Galera, eu já ia achar rapaz Imaginei que eu já fosse direto no gabinete tropa Então eu não trouxe tanta munição disponível assim Eu jurava que o gabinete tava pro lado de lá galera Que é a parte maior da base né Ah, quebrou, beleza Opa, tem fora de baú aqui dentro ó Meu Deus, tanto de pedra Vou jogar tudo fora galera Pedra não preciso mais Minha base tá tudo de titânio Eu também vou mudar a base de lugar tá galera Pra poder aumentar ela Onde eu fiz Não dá pra aumentar porque ela foi feita do lado galera De uma pedreira tá De uma montanha de pedra Ó, dá pra reparar o sensador Ah galera, não tem metal de alta Caramba, se tivesse metal de alta eu já reparava Ferro também, o metal vou jogar tudo fora galera Vou pegar só o ferro já queimado Esse carvão também joga tudo fora Na base tem muito galera Tem um metal, um carvão de Quer dizer, um baú de carvão Tem um baú de sufur E tem um baú de metal galera Só que o metal eu deixo tudo dentro do gabinete né Beleza Vou pegar só o metal já queimado galera O resto eu jogo tudo fora Tem onze só, eu jogo fora também Bom, vou arredar essa porta aqui agora né galera Não sei o que tem aqui Eu imagino que o gabinete tá aqui galera Porque aqui é a parte maior da base tropa Como que eu falo assim, a parte maior É se eu olhar por cima lá tropa É a parte que vai mais longe da base Ou seja, acho que vai dar no meio Aqui é o único lugar que dá no meio da base Só pro lugar mais longe Ou seja, pra quem quiser rai dano É o lugar mais que gata mais né Não quebrou ainda mano, é possível? Mais cinco pentes Vai quebra caramba Nossa senhora, mais um pente ainda Como é que essa Toda arma quebrou muito fácil A arma já tá quase quebrando também ó É, tá doido Opa, será que o gabinete tá aqui? Gabinete, ah caramba galera Nossa, um carro de sulfuro platinal dormindo ó Já vou usar pra fazer mais munição Pior que eu tenho a pólvora lá na base Só que eu não tenho o sulfuro queimado né Que pra fazer a munição explosiva Você precisa de sulfuro também Nossa galera, essas abóboras aqui tropa ó É muito boa Tem mais bandagem aqui meu Deus do céu Essas abóboras galera São coisas muito importantes galera Porque ela dá dez a mais de vida galera Dez a mais de vida E é instantâneo Então é muito rápido galera É muito bom você carregar Essas abóboras aí tá Abóboras em milho tá tropa As duas coisas boas Mas a abóbora acho que é a melhor que tem É como se fosse a carne enlatada Lá no leste galera Esse aqui eu jogo fora, jogo fora Esse aqui também joga fora Negócio de radiação eu não faço cartão Não vou precisar fazer cartão galera Então não tem nem por que ficar guardando também Bom galera, agora que tá acabando a munição Mas eu vou dar dano nessa porta É o gabinete tá aqui Se tivesse vindo aqui ó Direto aqui Já teria raidado a base né Acabou a munição Acabou a munição bem Não, tem mais um pente ainda Não, acabou galera Meu erro foi aquela primeira porta Se não tivesse raidado ela Daria tempo Mas eu vou lá na base Buscar mais umas 50 já dá tropa Mesmo se tiver outra porta ali 50 a mais já dá Tá na metade já da vida Bom galera, já voltei aqui Com o resto do luxo né bem Vamos terminar de raidar A nossa base então né tropa Uai, cadê as coisas ali galera Ah, mentira tropa Ah não Não é possível Alguém veio aqui Terminou o raid galera Ah, meu Deus do céu Mas não é possível Um trem desse Platina safado Miserento Nossa galera Eu nem imagino Pelo loot que tinha Nas forjas aqui Lá fora Tanto de ferro queimado Provavelmente aqui dentro Ia estar o sufuro né tropa O cara tava com um K de sufuro na mochila Então provavelmente Aqui ia estar o sufuro né tropa Aí o ferro na forja Ah não Bom, eu também não teria né galera Porque os caras Pelo jeito aqui Estavam queimando só ferro né Então pode ser que eles estavam Tentando upar a base E são em duas pessoas Dois players Agora tem que achar a base De quem que Terminou o raid aqui né tropa Pra me enraidar ele Quem mandou fazer graça Né Agora vai tomar o famoso também Bem E tinha a base aqui perto galera E o cara tava só cuidando Platina safado Ainda bem que ele não me matou né tropa Eu tava ali cuidando Raidando Eu não ia nem ver se ele Tivesse chegando Mas eu falei pra vocês Os caras chegam raidando Aqui Achei você platina Vai tomar o famoso Bem Ah mas vai É galera Provavelmente amanhã Vocês já vão ver o vídeo Dessa base aqui do raid Bem Vai tomar o famoso Não quero nem saber Se foi ele ou não Ninguém mandou fazer a base Perto da onde eu tava raidando Ih o cavalo já bugou aqui ó Já bugou o cavalo Eu não consigo subir Tem que esperar um pouquinho agora galera Até ele ir pra frente Bom galera Tava voltando de a pé aqui né Bem Meu cavalo tava lá bugado Indo pra base de a pé E encontrei essa outra basezinha aqui galera A base com o raid Fica lá do outro lado do morro Essa arma aqui é muito boa galera Arranca 50 de dano 50 de dano Bem Ele é muito boa Eu vou usar a primeira Sona Automástica Eu creio a quebra E já restauro ela na tropa Essa outra arma ali Eu acho que não tem a forma dela Eu não vou conseguir restaurar Você tem que aprender a arma tá tropa Pra você conseguir restaurar ela Ele é muito boa galera Só que não adianta aqui nesse jogo galera Qualquer tipo de arma Até o cara com 38 Você pode atacar a arma que for Com a roupa que for Com a 38 Que vai se matar Aqui quem Não é a questão de ser melhor É quem enxerga primeiro É igual no last tropa No last chegou um ponto que Não importa mais É quem é melhor no pvp galera O que importa É quem que vai ter os danos maiores contados Que o seu dano conta O do outro não conta Então quem tiver o maior número De dano contando É o que ganha o pvp E aqui no rush É quem enxerga primeiro Você viu o player primeiro Você morre Quer dizer Você mata Se o cara te der primeiro Já era Pode estar com a roupa de corpo Com a arma que for Você vai tomar o famoso Hoje mesmo Eu tava triturando as coisas Em frente da minha base A base que eu fiz agora Fiz em frente o poço Que é onde tem um lugar bom Pra você ficar triturando as coisas Ali na tropa O que aconteceu Eu tava triturando as coisas Do nada eu olho pra trás O cara abaixado Mirando a minha cabeça E acabou me matando Com o cara de desgama no 38 De novo velho De novo Ah pra morrer pro 38 Nossa senhora Olha o tanto de madeira Eu ia ter que formar Sair pra formar madeira Já não vou precisar mais Eu quero ver se não tem O negócio do botão lá Na galera A mira LF LZLF Sei lá E aqui o que que tem Nossa Só comida Comida e semente O que mais tem Joga tudo fora Vamos quebrar o gabinete Agora Quebra Quebra Quebrou Beleza Mas que tem a Sulfur Qualquer Polvo né Qualquer coisa Que tiver no gabinete Tá bom Opa Sulfur Boa 3 cais de Sulfur Opa 346 de combustível Coro Pedra Essas coisas Joga tudo fora Pedra e ferro Pra queimar Não vou mais pegar Só Sulfur e metal Queimado Então esse é o vídeo